O Senhor, eu cantarei, eternamente, o vosso amor. O Senhor, eu cantarei, eternamente, o vosso amor. Encontrei, escolhi a Davi, meu servidor, e ungi para ser rei com meu olho consagrado. Estará sempre com Ele, minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. O Senhor, eu cantarei, eternamente, o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com Ele. Sua força e seu poder, meu nome, crescerão. Ele, então, me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. O Senhor, eu cantarei, eternamente, o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei, eternamente, o vosso amor. O Senhor, eu cantarei, eternamente, o vosso amor. Amém.